E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este é o Guitarra Pra Todos e é mais um GPT Dicas, né? Hoje eu vou mostrar como se trocar corda de violão, tá? Porque ele tem esses pininhos aqui e tal e tem várias coisinhas a serem faladas aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, retirar as cordas. Então vai ficar da seguinte forma. Bom, a gente vai primeiro afrouxar a corda aqui, né? Afrouxei a corda, ok? Beleza. Aí a gente... Bom, eu costumo retirar aqui, né? Desenrolando assim mais facilmente aqui do que ficar mexendo na tarraxa. Existem várias técnicas de troca de corda. Existe até agora tipo uma furadeira que coloca aqui na tarraxa pra desenrolar mais rápido. Mas no caso eu não tenho, então vai no processo mais manual. Retirei as cordas aqui. Bom, aqui não tem muito segredo. Tirar poeira, né? Aproveitar, dar uma... Depois passar um pano. Ok. Aqui dá muita poeira. Ok. Retirei aqui. Muito bonita, por sinal, essa madeira. Aí eu venho com uma chave de fenda. Porque eu vou retirar esses pininhos assim, ó. Eu pego e elevo aqui, ó. Bem simples. Bem simples mesmo. Sem... Opa. Opa, voou, mãe. Voou mais outro. Eita, nós. Fala. Pois bem. Retirei os pininhos. E assim eu retiro as cordas. Bem simples mesmo. Sem... Churumelas. Aí se quiser guardar e tal, fica à vontade. O ideal é não reaproveitar, né? Porque o som da corda velha já não tem mais... A pegada necessária. Ok. Agora a gente vem com as cordas novas. E aí eu já vou colocar aqui junto com os pininhos. Então vai ficar assim. No caso eu estou usando essa marca aqui, DR. Que é importada, tá? Opa. É importada aqui, né? Ela vem... É uma embalagem bem simples, tá? Apesar de ser uma corda meio cara. Enfim. Então vamos lá. Aqui está a terceira e a sexta corda. A segunda e a quinta. E a primeira e a quarta. Ok. Então vamos lá para a terceira e a sexta corda. Então... Ela tem uma cor fósforo. É bem bonito mesmo. É bem legal. A sexta corda. Vou pegar os pininhos. Então aqui, ó. A sacada aqui, meu... É colocar junto com o pino. Empurrar aqui a bolinha, né? Junto com o pino. Para ficar já no ponto certo. Agora vamos para a terceira corda. O mesmo processo. Ixi. Vai caindo os pininhos. Já vai empurrando junto com o pininho. Aí fica belezinha, ó. Então a terceira e a sexta já foram. Vamos para a quinta e segunda corda. Mesmo procedimento. Quinta. Vou junto com a bolinha aqui, ó. E já empurro. Assim ela fica certinha. E a segunda corda aqui. Mesmo procedimento. Pronto. Bem simples assim. Opa! Mais os pininhos aqui. E vamos para as duas últimas cordas. Primeira e quarta corda. Obviamente, tudo cuidado com as pontas. Porque muitas vezes fura a gente. Vou empurro aqui. E vou empurro aqui. Bem simples. Pronto. Aqui já foi. Não tem muito o que fazer. É simplesmente colocar, apertar. Certificar que está bem esticadinha. A corda aqui. Tá? E agora para a tarraxa. Bom. Eu já vou colocar... Todas aqui nos buraquitos. A tarraxa para ficar mais fácil. Tá? Então, o procedimento aqui é simples. Só encaixar aqui. No buraquinho da tarraxa. Bom, agora vem... Agora vem... Oteando o negócio. Né? Que é o seguinte. Agora... Como definir... O quanto de corda... Ficar aqui na tarraxa. Né? Tem gente que estica bem a corda. Que dá apenas uma volta aqui em cima. Eu costumo deixar um pouquinho de espaço aqui entre as cordas, tá? Então, por exemplo. Eu vou aqui na sexta corda. E eu deixo mais ou menos... Essa altura aqui, ó. Opa! Vem embora. Eu deixo essa altura para me sobrar um pouquinho para girar aqui. Para dar uma segurada na afinação. Enfim, comigo funciona bem. E isso vai de cada um, tá? Tem várias maneiras aqui, como eu já falei. De colocação de cordas. Então, eu faço dessa forma. Tá? Aí eu giro até esticar e ganhar uma certa tensão. Como essa é uma corda grossa. É rapidinho que coloca essa daqui. E não vai enrolar tanto. Quanto algumas outras aqui. Bom, agora aqui passando para as cordas-primas. Eu deixo uma barriga um pouquinho maior, tá? Para me sobrar um pouquinho mais. Para travar melhor a corda aqui na tarraxa, tá? Então, eu dou uma... Deixo uma sobra maior aqui. Para ficar legal de travar. Eu faço às vezes isso aqui também, ó. Eu dou uma enroladinha aqui já com a mão. Para ganhar tempo, né? Para não ter que ficar enrolando. Muito aqui, ó. Então, eu já enrolo com o próprio dedo. Bom, aqui eu já enrolei as cordas, né? Vocês viram que eu fiz algo um pouco mais manual aqui nessas últimas. Para ficar mais fácil. Já mostrei como é que funcionam os pirrinhos aqui. Como retirar, como colocar, como esticar. Tá vendo que eu deixo sempre uma sobra aqui, ó. Principalmente nas cordas mais finas. As cordas-primas. Que são as três primeiras cordas aqui. E aí, eu dou uma leve puxadinha, ó. Mais ou menos uns dois dedos de distância. Em relação ao braço. Para acomodar mais a corda aqui, ó. Aqui ela precisa ser bem travada, tá? Então, eu dou essa leve puxadinha. Assim facilita depois na hora da afinação. E ela solta bastante, viu? Aqui, ó. Aí eu faço o mesmo procedimento novamente. Eu puxo. Para ela acomodar melhor aqui na tarraxa. E também aqui na ponte, né? Aqui no cavalete. Ok. Essa sobra eu não gosto de deixar, tá? Então, eu venho com o alicate de corte aqui, ó. E retiro. Essas sobras. Que, para mim, incomoda muito. Tem gente que gosta de deixar. Mas eu já não gosto. Esse processo. Esse procedimento aqui é legal de fazer quando as cordas já estiverem. Já. Como nesse caso aqui, já estão bem sedimentadas, né? Digamos assim. Então, agora o procedimento é o quê? Afinação, né? Vou pegar aqui uma afinação já que eu tenho. E, para mim, incomoda muito. Pois bem gente, essa foi a colocação das cordas para violão folk, esse aqui não é bem folk, mas é no sisteminho aqui de pino aqui na ponte. E mostrei o lance de deixar uma folga aqui, porque é legal para travar a corda na hora de afinar, que é deixar uma barriga mais ou menos de uns 5 dedos, mais ou menos, ou mais. E essa é uma maneira de trocar corda, acho que é bacana de compartilhar com vocês esse processo, esse procedimento no violão, que é sempre complicado. Ok? Valeu, até o próximo GPT Dicas! Tchau! Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de continuarem compartilhando aí, porque a gente precisa de vocês inscritos no canal. Beleza? É só assim que a gente vai crescer juntos. Um abraço e até a próxima!